Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Pixel Arc galera. Sim, estamos aqui com mais um vídeo de PixArc, no caso não é Pixel, é PixArc, né? Bom, é o seguinte, vamos começar pelo princípio. Nos últimos vídeos vocês viram que eu tive um pouco de dificuldade de estar colocando sela em alguns dinos, tive dificuldade de estar fazendo algumas coisas e tal. Eu estou no modo criativo aqui, vocês podem ver, modo criativo, eu tenho todos os itens liberados, só que aqui vai ser a continuação da nossa série. Por quê? Até eles corrigirem alguns bugs, eu vou estar usando o modo criativo para a gente estar continuando a série, mas não para afetar a série. Como assim? Por exemplo, o que eu tenho aqui hoje são uma picareta de pedra que eu fiz, um machado de pedra e um Spears, no caso para a gente se defendendo. Eu fiz algumas fogueiras, eu fiz mortais, são dois mortais que são necessários para a gente estar continuando, a cama e fiz alguns baús para estar armazenando os itens necessários para a gente. Tem alguns itens aqui que eu coloquei, que no caso a carne podre que é o mais importante para mim está fazendo os narcóticos, né? Que isso daí vai ser muito importante para a gente. Lembrando que, se você olhar, está vendo ali em cima, ó, opa, caí no buraco, caí no buraco. Bom, se vocês olharem ali em cima, eu vou colocar em cima do obelisco verde aqui, está vendo aqui em cima? Olhem para o obelisco verde, ali tem o tempo, a hora do dia, a localização, o nome do personagem, o level, tem tudo. E tem uma montanha e está escrito 96. Se eu cair um bloco, 97, 96, agora eu vou cair mais um bloco, 95, aí vamos cair mais um bloco aqui, opa, 94 e assim por diante. O que isso quer dizer? Quer dizer que estamos num jogo semelhante ao Minecraft, tá? Ah, mas metralha, novidade, todo mundo sabe disso, tá? Mas só que muitas pessoas estavam perguntando para mim, metralha, onde existe bioma de metal, onde existe bioma disso, bioma daquilo, os biomas estão embaixo da gente, sim. São vários camadas, igual Minecraft, é camada 1, camada 2, camada 3, assim por diante, né? No caso aqui, a gente está no 96, a camada 90 e pouco, e assim a gente vai cair, ó, já caí para 91. A camada onde existem metais e tal, essas coisas são abaixo das camadas, no caso, a camada, se eu não estou enganado, é a camada 20, não, camada 79, galera. É que é onde a gente encontra itens um pouco melhor para a gente estar fazendo a nossa picareta de pedra, essas coisas. Porque vocês podem ver, ó, opa, achei aqui, cara, já tem aqui, caramba, cooper, olha lá, o cooper ouro, cara, isso daqui, estamos ganhando XP, olha lá, só XP que vem. Porque é o seguinte, galera, esse cooper ouro, ele é necessário para fazer uma picareta um pouco mais reforçada, uma picareta onde a gente vai conseguir estar trabalhando mais e mais rápido com o sistema de crafting, tá? Então eu vou estar pegando o cooper ouro aqui, né? Achamos aqui o... O que é isso, cara? Caraca! Bom, é bom vocês ficarem espertos na hora que estiver cavando, que possa ser que cavando aqui para baixo você encontre alguns buracos. Ó, eu estou ouvindo morcego. Então possa ser que abaixo dessa localização que estamos, possa ser que a gente encontre morcegos, né? Então é bom ficar atento, ficar esperto, não ir cavando feito louco, né? Vamos tentar aqui cavar, eu vou tentar dar uma limpada aqui. Opa, eu vou cavar aqui reto. Ver se a gente acha mais algum. Bom, achamos cooper ouro aqui. Tem mais aqui para baixo, eu vou cavar. Eu vou pegar todo o cooper ouro para a gente, galera, porque, como eu havia dito para vocês, ó, já estamos na camada 86, tá? No PC, pelo menos, a camada 79 é a camada onde a gente vai encontrar bastante cooper ouro, tá? E tem morcego abaixo da gente, galera. Pode ficar sossegado que tem. Vamos ver. Mas você está jogando no modo criativo, cara. Como é que é? Não, cara, foi o que eu disse para vocês. O jogo está quebrado. Muitas pessoas estão fazendo vídeo, criticando, xingando o jogo, falando isso, falando aquilo. Ah, o jogo está uma porcaria. O jogo é isso. O jogo é aquilo. O jogo não sei o quê. Cara, vamos ter paciência. O jogo ainda está em fase de desenvolvimento. Deixa eu fazer um esqueminha aqui, fazer uma escadariazinha básica aqui. Caraca, velho. Olha que dificuldade que a gente está tendo aqui. Pronto, já fui aqui. Nossa. Cara, quando buga assim, me dá até medo. Pronto, eu estou onde? Eu estou bugado. Estou bugado. Estou bugado numa pedra. Vocês podem... Opa, aí sim. Pronto, desbuguei. Agora eu preciso sair daqui, cara. Ha! Estou mais perdido que o Segmentador tem, mas tudo bem. Vou fazer um sisteminha igual no Minecraft. Como assim, metralha? Vou fazer um sisteminha igual a gente fazia no Minecraft. Lembra? Que a gente usava os próprios itens. No caso aqui, vou quebrar aqui. Vou pegar aqui. Quebrei aqui, está vendo? Aí eu vou subir aqui. Fazer um sisteminha de escada normal aqui. Opa. Boa. 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 Bom, já temos um sisteminha de escada aqui para a gente estar descendo. No caso, depois a gente vê o que a gente faz. Aí, já estamos aqui na nossa casa. Depois eu vou organizar isso daqui. Eu vou fazer o sistema nosso de minério aqui, tá? Como assim, metralha? Eu vou fazer um esqueminha aqui para a gente não ter dor de cabeça depois. Lembrando que os itens, eles são igual ao Minecraft, tá? Depois que você pega ele, você consegue, tipo, deixar ele aqui, ó. No inventário, ó. Como blocos. Você pode estar utilizando eles como refinando, dependendo do item. Lembrando que também o jogo ainda, como eu havia dito, está quebrado. Como assim? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Eu preciso de carne assada. O que que eu preciso de combustível? Eu preciso... Aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Mostre contém a fuel. O senhor chama wood ou tete. No caso, a gente precisa de wood ou tete. No caso, madeira ou palha. Por exemplo, disseram assim, metralha, tu arrasta. Tá, arrasta. Eu estou segurando o botão. Estou indo aqui e não vai. Como que eu vou arrastar no Xbox, cara? Não tem como. Não tem. Ó. Eu estou apertando aqui para ir de uma vez. Não vai. Não vai. E não vai. Ah, metralha. Então, põe a madeira. Então, vamos lá. Vamos fazer o teste. Vamos pegar a madeira. Temos madeira aqui, ó. Minha filha esburacou tudo aqui, cara. Deixei ela brincando aqui um pouquinho no servidor. Vamos lá. Vamos levar madeira, ó. Pegamos 10 madeiras, tá? Vocês estão vendo. Vamos descer aqui. Vamos colar aqui. E boa, galera. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui como que funciona o sistema aqui. Vamos lá. Cliquei em cima da fogueira, da madeira, no caso. Fui aqui no sistema aqui de combustível e nada. Nada acontece. Então, quer dizer, automaticamente o jogo ainda está quebrado. Não tem como você estar jogando online. Como assim? Não tem como eu estar hosteando o servidor. Não tem como eu estar colocando a galera para estar jogando junto comigo. E também não tem como. Principal. O principal. Não tem como eu estar entrando em oficial. Servidores oficiais. Sim, eu não consigo entrar em servidores oficiais. O jogo, por enquanto, ele não está terminado ainda no Xbox, tá? Então, o pessoal vai ter que, basicamente, se acostumar com a ideia de jogar um host locais e ir aprendendo um pouco mais com o jogo, né? Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho o item necessário. Essa aqui é a de pedra. Eu preciso estar liberando a de ouro, cara. Vamos lá. Pior? Ó, Cooper X. Level 24, cara. Demora para mim estar liberando. Refine Forge. Opa! Refine Forge. A gente já consegue ter a Forge aqui, ó. Só que, infelizmente, não sei como é que vai ser. Vamos ver se a gente já consegue craftar ela. Só para ver o que que pega. Ó. Vamos lá. Refine Forge. Refine Forge. Já conseguimos fazer uma. Já temos uma. Aonde? Já está ali no nosso inventário rápido. Vamos ver como é que vai funcionar. Vamos ver aqui. Tá. Ó. Uma coisa também, ó. Por exemplo. Eu só mudo ela de um lado para o outro. Eu não consigo... Por exemplo. Ela está aqui, ó. De frente comigo. Eu consigo mudá-la de costa. Mas eu não consigo colocá-la nessa parede aqui, do jeito que eu quero, virado de costa. Eu estou apertando o botão Y, que é para mudar, né? Isso daqui são alguns bugs que o pessoal, que a comunidade está relatando muito, tá? Então, por exemplo. Eu quero colocar ela nessa parede aqui. Eu não consigo colocar ela de costa aqui nessa parede. Ela só muda... Ó. Ela só muda de um lado para o outro. Eu não sei como que seria para estar mudando. Então, pessoal aí, produtora do jogo. Por favor, dê uma atenção para nós aí, do Xbox, cara. Pronto. Vou ter que colocá-la aqui mesmo. Tá. Agora, o sofrimento, galera. Infelizmente, é isso daqui, ó. Vamos lá. Ó. Eu tenho como estar fazendo aqui, ó. Ó. Cooperingote. Eu consigo fazer. Tá? Tá vendo aqui, ó. Eu consigo fazer alguns Cooperingotes. Só que agora vem a pior parte, que é a parte do combustível. Como que eu coloco combustível aqui, cara? Se não vai combustível, mano. Entendeu? Eu não consigo colocar combustível aqui. Deixa eu ver. Acesso inventório. Grave. Deixa eu... Não sei, cara. Demoliste. Acesso inventário. Deixa eu colocar aqui, ó. Transfere ao item. Vamos ver qual item que vai. Não foi nenhum item, ó. Transfere ao item. Também não foi, cara. Ah, eu quero apoiar combustível. Não vai. Galera, infelizmente, não vai, ó. Eu não consigo queimar... Queimar... Queimar combustível. Eu clico aqui, ó. Ó. Pra você colocar combustível, você tem que colocar aqui, ó. Cabeçóica. Está aqui o Tecense of Magical. Ours, né? No caso, você vai extrair tudo aquilo que você precisa, ó. Eu quero colocar madeira nesses locais aqui, ó. Eu não consigo. Infelizmente, está quebrado. Então, basicamente, pra mim, não adiantou em nada o sistema aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo liberar aqui. Aqui, ó. No caso, eu precisaria da picareta aqui, ó. No caso, a Cooper Pike. No caso, a picareta de ouro. Por quê? Essa picareta de ouro, ela vai me ajudar bastante no sistema aqui de crafting, cara. Sim. Vai me ajudar demais. Só que é só no level 24, cara. Eu estou no level... Estou no level... Cadê o level? Level 23. Mais um level que eu subi, galera. Olha aí. Eu já estou com o level ali, cara. Olha eu marcando. Vamos ver o que eu preciso aqui. Procada made. Pronto. Level 24. Não, level 23. Vamos descer ali embaixo. Vamos craftar um pouquinho de item. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um lugarzinho bem bacana pra gente ir. Ó, isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Beleza. Tá aqui, vai. Vamos aqui, ó. Aí eu vou quebrar aqui. Vou fazer igual a Minecraft, cara. Não sei se vocês lembram daquele esquema que a gente descia aqui embaixo aqui. Ó, por exemplo, eu desci aqui. Um degrau, dois. A gente vai descendo os degraus aqui. Só que tem que ficar esperto pra não... Pra não quebrar bloco em cima de você, tá ligado? Como é o esqueminha do Minecraft, dá pra fazer uma mina bem bacana. Quebra os dois blocos aqui, ó. Aí, pronto. Eu só preciso dar um jeito de descobrir como é que eu faço a tocha. Bom, galera. Vocês que estão afim de aprender a jogar o jogo, tá ligado? Eu vou tentar passar o máximo que eu posso. Logicamente que... Vamos ver se eu consigo, ó, fazer a tocha. Tocha. Ah, a tocha. Deixa eu ver quantas. Consigo craftar. O que vai pra fazer a tocha aqui? Que daí qualquer coisa eu já pego os itens, cara. Eita, não tem como... Tem que pegar a tocha, cara. Se desce pra colocar aqui na parede igual coisa, né? Dá pra mim ir soltando as tochas no chão, né? No caso, eu solto no chão e vou quebrando aqui. Vai ser... Vai ser isso aí, galera. Eu vou soltando aqui no chão. E eu tô escutando... Morcego, cara. E conforme você vai cavando, você vai afundando mais... Mais vai ficando complicado, cara. Olha o barulho que você tá ouvindo ali, ó. Eu tô ouvindo vários barulhos aqui, cara. Vou soltar mais uma aqui. Boa. Opa, deixa eu pegar aqui. Tô estando zumbi, cara. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vou dropar aqui. Pelo menos fica mais... Vamos tentar fazer um esqueminha aí. Basicamente, quase igual Minecraft, né? Caraca, velho. É bem complicado. Vamos tentar subir de level aí rapidinho. Deixa eu ver aqui. Soltar mais uma aqui. Boa. O locometralho está no mesmo esquema aí. Eu tenho que ver se eu consigo fazer a tocha de... Aquela tocha de... De parede, cara. Aquelas tochas. Vou soltar todas as tochas aqui, cara. Pronto. Eu não sei como é que é o sistema de drop de bicho, né? No caso, isso é igual a dor. Já não tô achando mais nada não, hein? Tô achando alguns itens diferentes aqui pra baixo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá pra... Tocha de parede, se tem alguma. Tocha. Deixa eu ver se tem alguma tocha de parede, se tiver, cara. Ah, essa aqui é aquelas tochas que ficam de pé, não é? Então essa aqui seria mais fácil de estar fazendo, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Temos os... Ah, cara, eu tô... Tô tentando achar aqui. Fishing. Se a gente conseguir achar aquelas tochas de parede. Ah, o alto... Hang toosh. Será que é essa? Eu acho que é. Eu acho que é essa aqui. Vamos ver se a gente faz na mão. Se a gente fizer, a gente já faz umas pardelas. Porque pra mim já vai ficar mais fácil. Ah, é aqui, ó. Eu acho que eu vou precisar de madeira com certeza. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês podem ver que eu tô soltando essas tochas aqui. Só que elas não vão iluminar da forma que eu preciso. Então eu vou pegar algumas delas aqui. Vou pegar madeira, que eu acho que vai ser o necessário pra gente tá terminando aqui, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar madeira agora. Vamos pegar os itens pra fazer aquelas tochas de parede. Vamos fazer várias tochas de parede. Pra depois a gente ter um sentido pra descer lá. E um pouco mais claro também, né? Pegamos 13 madeiras. E aqui, galera, tá vendo esse lugar aqui? Isso aqui não foi eu que construí. Isso aqui são locais que vocês vão estar encontrando. Próximo do obelisco verde, onde é que eu estou, né? No caso aqui, ó. Vocês vão ver que vai ter várias dessas casas aqui. A localização é aqui, ó. Onde é que eu estou aqui, ó. Bem no cantinho do mapa ali, ó. Não dá pra dar zoom no mapa, mas tudo bem. Mas tudo bem. Depois a gente vai tá vendo aí certinho. Produtora do jogo, galera. Com certeza logo, logo eles vão tá mandando atualização aí pro Xbox. Porque, pô, sacanagem, né, mano? Você tá jogando o jogo. Louco pra tá fazendo o jogo, né? Desenrolar aí e tal. E mais uma coisa. Não tá dando pra porcela nos Dimos também. Vamos entrar. É só arrastar, cara. Não tem como. Como que eu vou arrastar? Mano, Xbox. Xbox One eu tô jogando. Eu não tô jogando no PC. Se fosse no PC, tudo bem. Mas no PC já tá de boa. No PC já tão falando que dá pra jogar online. Já tem servidores até pra alugar já. Agora aqui pra nós não tem essa, cara. Pra nós tá meio quebrado mesmo o jogo. Infelizmente. Deixa eu ver aqui. Se de Flint, Wood, Clay. Que isso, cara? Clay? Dirt. Ah, Clay eu vou precisar de coisa, velho. Clay eu vou precisar de... Deixa eu ver aqui o que que é. Dirt. Dirt. Clay, se eu não tô enganado, ele tem aqui na água. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque se não tiver, eu tô na roça, cara. Dirt. Clay, Clay. Eu acho que deve ter aqui. Areia. Clay. Ah! Temos Clay aqui, cara. Isso que é bom, galera. Você pegar e dar uma pesquisada. Dá uma pesquisada. Aí vocês conseguem achar bastante coisa. É isso que eu tô quebrando aqui, cara. Vamos ver quantos que vai dar pra fazer. E a gente já vê e já vamos fazer essas tochas aí, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Dá pra grafitar quatro, velho. Olha que beleza. Flint, wood, crane. Acho que vou ter que pegar mais um pouquinho de flint aqui, né? De flint. É, flint eu acho que é o que eu tenho menos. Eu quero ver como é que funciona o sistema dessas tochas aí, né? Vou pegar bastante item aqui. Beleza. 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 Vamos ver se dá pra fazer mais alguma dessas flechas. Dessas flechas não. Dessas tochas, né, galera? Deu pra fazer. Ah, e o inventário tá bugado nessa situação aqui também, galera. Eu pego e entro aqui no inventário. Às vezes eu quero colocar itens aqui pra mim estar utilizando e não dá, cara. Ó, ó lá, ó. Às vezes você vai aqui, ó. E não vai, sabe? Ele dá aquela bugadinha. Mas vamos agora. Vamos lá. Vamos descer lá. Vamos ver qual que é a proporção dessa tocha, né? O quanto que ela clareia, no caso, né? Dá pra mim pôr. Vamos ver aqui. É, galera. Fiz a tocha. E o bug do bagulho continua aqui, cara, ó. Eu não consigo colocar combustível pra acender a tocha. Eu não consigo, velho. Mano, é muito complicado isso daí. Galera, pelo amor de Deus. Arrume esse jogo, cara. O jogo é bom. O jogo tem potencial. Mas precisa de um... De uma forcinha, né, mano? De uma forcinha, né, galera? Não tem como eu acender as tochas. Fizemos as tochas. Mas não tem como tá acendendo. Felizmente, é isso daí. Vou tá finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É mais pra mostrar pra vocês que o jogo tem potencial. Mas precisa de uma mãozinha aí de vocês aí pra tá. Então vai lá no Twitter deles, reclamem, reportem erros, reportem tudo. Pra gente tá podendo aproveitar o máximo desse jogo. Porque, mano, imagine. Você jogar o jogo e não poder usufruir de 100% do jogo. Ah, mais uma coisa. Deixa eu mostrar pra vocês o que tem dentro dessas casas aqui. Dentro dessas ruínas vocês vão encontrar alguns baús. Sim, alguns baús com itens. Vamos ver aqui. Não, deixa eu pegar a picareta, senão eu não vou quebrar nada. Ó, vocês vão encontrar baús assim, ó. Só que dentro desses baús, ó, tem garrafa aqui, ó. 10 de 10. Só que agora eu não sei como é que pega isso daí, né. 10 de 10. Ah, você quebra e pega o negócio, ó. Olha lá. Você quebra e pega o negócio, ó. E vai ter os coiotes aqui, cara. Então, tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gear Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E, mano, a gente vai tentar fazer com que o jogo venha inteiraço. Eu vou continuar com a série. Eu vou continuar jogando esse jogo, trazendo vídeo pra vocês. Domesticação. Tudo que eu puder fazer, tá? Então, tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gear Gamer, com mais um vídeo pra vocês.